bom gente eu me chamo daniele sou de catende pernambuco da zona da mata hoje vamos mostrar para vocês um pouquinho da nossa cidade e um pouquinho dos banhos que temos aqui em nossa cidade catende que fica aqui em pernambuco olha só aqui a alfina catende aqui a alfina catende pernambuco que é uma usina hoje falida né mas vamos embora mostrar para vocês o engenho são josé da prata bom gente aqui agora a gente vai pegar a estrada do engenho aqui é um bairro da jaquena e a gente vai pegar essa direção agora vai estar mostrando para vocês um pouquinho bom gente Se inscreva no canal. 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 E vamos continuar a nossa caminhada. Bom, aqui agora a gente vai entrar no Engenho São José da Prata. A gente está já já chegando. Bora? A gente já chegou no Engenho e a gente agora vai continuar a nossa caminhada. A gente já chegou no Engenho e a gente vai entrar no Engenho e a gente vai entrar no Engenho e a gente vai entrar no Engenho. A gente vai entrar no Engenho e a gente vai entrar no Engenho e a gente vai entrar no Engenho. E aí, o Engenho e a gente vai entrar no Engenho e a gente vai entrar no Engenho e a gente vai entrar no Engenho. A aventura, né? É, né, filho? É. Fala aí um pouquinho. Diga aí ao pessoal a surpresa que o banho, como é muito bom. É bom. Tem uma cachoeira. Olha pra cá. Tem uma cachoeira também pela aqui no Engenho da Serra da Prata, mas outra vez a gente mostra. É, então vamos lá continuando. Espero que vocês gostem desse vídeo. A gente tá fazendo com muito carinho pra vocês, né? É, mostrando um pouquinho da nossa terra, dos lugares próximos. Ali é o que, filho? O que você falou? A Serra da Prata. A Serra da Prata. Lá em cima, né? Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Olha só. Ali é a Serra da Prata. Bora? Bora. Eita. O caminho é um pouco difícil, olha. Mas a gente tá já chegando. Vai valer a pena. Vocês vão gostar do lugar. Lugar maravilhoso. A natureza. Tô filmando, filho. Meu filho gosta de água, viu? Pode ser rio, pode ser bica. Falou em água. Mostra aí, pessoal, que isso aqui já vem da cachoeira, né? Que é lá de cima. Que é lá de cima, onde a gente vai. E a gente tá já chegando. Olha, pessoal, então, enfim, acabamos de chegar nesse lindo espetáculo. Nesse banho maravilhoso. Vou chegar mais perto aqui pra mostrar a vocês. Esse lindo banho. Meu filho não resistiu. E já foi logo pulando aqui. Tomando banho. Já tá, agora já tá todo com frio aqui, ó. Então, gente, tô aqui, ó. Coisa maravilhosa. Tá vendo aí? Coisa linda. Então, gente... É isso aí. Se vocês puderem conhecer, venham conhecer aqui no Engenho São José da Prata. Né? Aqui em Catende, Pernambuco. Então, é isso aí, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Ajuda o canal a crescer aí. Se inscreva no canal. Deixa o seu like, tá certo? E vamos embora, que logo, logo estaremos voltando com mais vídeos. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.